Se eu tô triste eu vou lá, pular do direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade e personalidade Transformação social pra todos os vagas Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda Oxe Maria Vai por alto, quem quer ver uma batalha sanguinária aqui, mano? Ai pai Chama, chama Vem na vibe família, sem vontade Boa noite a todo mundo, certo? Satisfação tio Demorou, os cara tá esperando eu falar de umas fita Mas eu vou falar outra, nós até desacredita O que me importa é o conteúdo E com problema e que visualização, meu parça, eu nem me luto Eu não preciso disso, eu preciso atacar sua aparência Preciso atacar sua inteligência Coisa que ele não tem agora na parada Dois meses sem colar, se prepara pra decorada É assim que vai funcionar, meu puta, é desse jeito Porque aqui cê não vai ter um pingo de respeito Um pingo de respeito Cê nunca teve nada, foi igual nas batalhas que não são gravadas Que cê apanha pra mim lá na rua e aqui não vai ser diferente Vamos falar de polêmica, vamos ver o quanto que cê ficou inteligente Boa noite pra nós família, certo? Pensa pra chegar novamente, batalha da LED Ai, satisfação Máxima energia, certo? Chega pra mim É estilo Afeganistão É estilo Bagdad Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Satisfação em seu vilão que vocês ama odiar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ai, agora tudo bem, você vai se foder Essa pegada, camarada, eu vou explicar pra cê Cê falou que eu parei Eu sou inteligente Fiquei dois meses pra nessa porra Voltar cinco anos à frente Não vai dar Tipo coruja na forquilha Maluco sem maldade não tá pronto pra guerrilha Quer falar que me espanca nas batalhas que não é filmada Mas é lá que as melhores rimas é passada Quebrada É que você tá raciocinando Agora o bagulho pra você tá acabando Como você é sensível e igual a flor de orquídea Eu fui na sua zona e garanto, não foi por mídia Você só vem na zero porque aqui tem barulheri Aonde cê ganha o hype pra mostrar que é MC Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas de basque Guinho 1 a 0 Guinho Terminou, começa, vai que vai Vamo pra trás Vamo pra trás Aê, levanta o pulo pro alto Não faz assim não, cara Quem faz assim é Hitler, certo? Nós é pulo cerrado, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Tânque! Aê, trutão é máxima energia Vou te bater, mostrar que o neurônio tá em sincronia Colo em qualquer lugar, independente se é gravado Onde tem rima improvisada Eu sou de periferia e eu tô lá E mano, sempre trutão Eu nasci pra fazer isso desde quando eu tava no ventre E rap nunca foi a sua opção Essa porra não é só brincadeira, é meu ganha-pão E todo dia eu tô no vagão trampando Tô fazendo o que eu mais gosto e eu tô curtindo E aquilo que eu tô plantando eu tô cultivando E você tá colhendo só as merda que cê tá falando E aí, Bosque! Tá bom, aí família, eu peço pra todo mundo vir na energia sincera Pra ficar da hora Pra ficar da hora, todo mundo, vem Roo, 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 roo Aê, ele falou que eu tô aqui na Zéu pra aparecer Isso é mentira, mas eu não vou desmerecer Eu tô aqui pra dar o meu recado Nunca ouvi o ditado Quem não é visto, não é lembrado Só que eu já vou explicando Aqui de zerda Mas quando eu apareci Não apareci fazendo merda igual você Você aparece cagando Aê, sem maldade a fita agora eu já tô falando Ele falou que é tipo um veganistão Só que uma fita truta agora cê é ramelão Porque agora você tá fudido Vai pra guerra e volta com o ramo entre as pernas Igual os Estados Unidos E é isso, porque cê é um cuzão Estados Unidos cê pode até ser americano Mas fecha com alemão Agora o bicho pega Rapaz que começa Todo mundo com a mão pra cima Resg taką Certo, 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 certo Só tem duas opção, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opção, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu falei pra ele que eu ia mudar E que eu ia atacar ele e ver se ficou inteligente Mandou decorada e eu vi que não ficou Vai tomar uma surra, vê se depois dessa cê aprende Eu queria mudar, eu queria mudar Eu não queria ser o cara mais ruim Mas pra que eu vou mudar? Se mesmo sendo bonzinho nas minhas costas Bota aí, ainda vai falar de mim Demorou no fim Só que uma coisa eu vou te explicar o que eu aprendi Porque isso daí é falta de argumento Eu não mudo pelos outros, a maior mudança vem de dentro Aê, aê, aê Demorou, 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 demorou Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá A maior mudança vem de dentro Aqui no momento Cê tinha falado outra fita aqui no fundamento Quem não é visto não é lembrado Agora eu entendi Fala isso arrombado Pra que assassinou Kennedy Nossa, resposta do outro round Viu, só manda a decorada Num vídeo que é uma fraude Vou explicar uma fita Eu não mudo, ninguém não desce Eu não mudo, mas melhoro por quem merece Cala a boca, cê só vem pra aparecer em compilation Chegando a filmada, só manda os seus decorations Cê muda quem você merece, cê tá à toa Tu tá, eu não vou mudar Que eu gosto da minha pessoa Demorou, seu escroto Eu mudo por quem merece Mas eu não vou jogar pérola pra esse porco Cê tá entendendo? A fita é arrombado Cê não é o marginal alado Aê, boca aranha Sai daqui Sem maldade enxerar Você não é MC Cê quer falar de pérola Cê não é de periferia Aprende que na pele de preto Bila até é bijuteria Palmas pra essa batalha Vamos lá, damanhada, damanhada Gritam pra um, só escolham Barulho para cima de bosque Guinho Bosque 2x1, certo Família, palmas pro Guinho Aê, só agradeço Nada Obrigado Obrigado.